Quer compartilhar a sua tela? Já há para aparecer os seus slides? Deixa eu só aumentar aqui, porque eu estou com a imagem de Harvard por destraça. Então, Antônio, se você quiser compartilhar com alguém... Bom, assim está bom ou precisa mais... Eu ainda não estou vendo sua tela, tá? Isso, agora sim. Está carregando, tá? Está excelente. Se você puder ampliar, porque eu estou vendo o seu fundo de tela. Você pode deixar isso em tela cheia, tá, Silvia? O fundo de tela é Harvard. Eu sei, está chique. Não, posso deixar, mas eu não vejo você. Não, não tem problema. Eu vou estar aqui com você, tá bem? Você não precisa me ver. Você vai falando e quando chegar num ponto, a gente vai conversar. Não se preocupa, tá? Eu estou aqui. Então, pessoal, a gente vai começar o nosso webinar de hoje. Nosso webinar de hoje é com a professora Silvia Kohler. É um prazer ter você aqui, Silvia. Eu agradeço desde já a sua presença. E a professora Silvia, que está dando a honra de estar aqui com a gente hoje, vou contar um pouquinho quem ela é. Ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora de doutorado e mestrado do programa de pós-graduação em psicologia. É coordenadora do Centro de Estudos Psicológicos, CEP Rua, desde 94. E ela também fez um estágio sênior na Harvard Graduate School of Education e na Harvard TH Chan School of Public Health. É um programa da CAPES, entre 2016 e 2017. Foi um ano, né, Silvia? É um ano mesmo. Então, a Silvia vai conversar um pouquinho com a gente agora sobre pesquisa e inovação em ciências humanas e sociais. A gente vai fazer um momento de interação com a Silvia, daqui a mais ou menos uns 15 minutos. Então, fiquem à vontade. Se quiserem, deixando as perguntas de vocês no Facebook ou aqui, a gente vai estar acompanhando e falando com vocês, tá bem? Silvia, seja bem-vinda. A rede de pesquisadores é toda sua e espero que você fique à vontade. Então, obrigada, Juliana. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco hoje. É uma satisfação poder conversar um pouco sobre pesquisa e inovação em ciências humanas e sociais. É um tópico bastante delicado, polêmico e talvez não muito esperado por muitas pessoas, mas a gente sabe que toda ciência que é feita é feita para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Então, certamente, as ciências humanas e sociais têm essa perspectiva, né, de melhorar a qualidade de vida e a gente tem trabalhado nessa direção. Como a Juliana falou, eu coordeno o CEP Rua, é o Centro de Estudos Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua. Começou com essa denominação e ela é um centro que tem a perspectiva de fazer muito mais do que simplesmente pesquisa como um acadêmico, mas a gente tem uma perspectiva de fazer pesquisa, extensão e ensino, ou seja, formar profissionais nas ciências humanas e sociais, mais especificamente na psicologia, que possam fazer diferença no campo de trabalho, na pesquisa científica e também na formação de profissionais. A gente tem esse dizer, digamos assim, que cada criança precisa de, no mínimo, um adulto que seja irracionalmente louco por ela. Isso não é uma frase nossa, isso é uma frase do nosso, do teórico que a gente usa, né, o Uri Brofenbrenner, mais frequentemente, entre outros teóricos, e nós somos um grupo que começou trabalhando, então, com crianças em situação de rua, lá em 1993, 94, ainda no tempo do meu doutorado, e que realmente se propõe a fazer um trabalho de inovação, em situação de pesquisa e de formação profissional. Esse trabalho deixou de ser um trabalho simplesmente de pesquisa, desde o início, né, quando a gente, com o uso da própria teoria bioecológica, nós nos demos conta que todo o trabalho era feito para a saúde e para o bem-estar das pessoas, embora a gente tenha começado com as crianças em situação de rua, nós fizemos o percurso de volta dessas crianças para dentro das casas delas, isso já foi uma forma um pouco inovadora naquela época, né, buscando, então, outros tópicos de pesquisa, descobrimos as questões de violência doméstica, violência psicológica, a violência contra as mulheres e as pessoas idosas, e outros tópicos, né, drogas e todas as situações que nós chamamos de situações de risco social e pessoal, tanto nas comunidades pobres quanto nas comunidades não pobres, digamos assim, e que poderiam ter uma base, né, o conhecimento formado, dirigido para políticas públicas e, certamente, para aplicação. O impacto, logo no início do nosso trabalho, foi interessante, porque quando nós começamos a procurar as instituições para trabalhar com as crianças em situação de rua, as instituições simplesmente diziam, nós não queremos vocês aqui, nós não queremos a universidade aqui, porque vocês vêm aqui, coletam dados e vão embora, e nós entendemos, então, que nós precisávamos fazer diferente. Por outro lado, né, então, a partir disso, passamos a fazer intervenção e essa intervenção era muito voltada para nutrir políticas públicas, para fazer aplicações, para fazer capacitação de pessoas que estavam trabalhando com essas, com as crianças em situação de rua, e o mais interessante é que nós nos beneficiamos muito, desde o início, com a aprendizagem que essas pessoas nos traziam, quer dizer, nós não fomos ensinar para elas ou capacitá-las a trabalhar, pelo contrário, elas nos nutriram e a gente fez um trabalho integrado durante muito tempo. No dia que eu criei o CEP Rua e que passou numa reunião, alguém me perguntou, mas o que que tu queres com isso, né, com esse centro? Eu disse, eu quero fechar o centro, né, eu quero que não haja mais crianças em situação de rua. Nós, felizmente, em Porto Alegre, chegamos em um momento em que essas crianças praticamente já não estavam na rua, né, infelizmente com a minha, quando eu voltei agora dos Estados Unidos, desse período que eu estive lá, a gente tem visto crianças de novo em situação de rua, né, nós chegamos ao ponto de mudar o nome do centro, para, tiramos o meninos e meninas em situação de rua, colocamos só centro de estudos psicológicos, porque a gente acreditava que, bom, acabou, né, a sociedade civil e o governo e as entidades estão cuidando e não vai haver mais isso, né, então provavelmente a gente vai precisar, né, que essa coisa retorne. Bom, a intervenção, então, era uma prática importante e continua sendo, hoje, não mais tão dentro da URGS e do CEP Rua, mas eu tenho 45 ex-studentes de doutorado e mestrado que criaram os centros pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo, né, a gente tem pessoas trabalhando nessa temática relacionada à situação de risco e proteção no mundo inteiro, em todos os continentes, isso é uma coisa que faz muita diferença. também essas pessoas fazem pesquisa e um outro aspecto que é importante e que também foi inovador no nosso trabalho foi a formação de profissionais, porque vocês sabem que a psicologia tem toda uma área tradicional e a nossa perspectiva da teoria bioecológica do desenvolvimento trouxe uma perspectiva mais positiva e mais voltada, então, para a saúde, para as ciências humanas e... só um momento... e informou profissionais que têm uma visão do ser humano em interação nos seus contextos de desenvolvimento e como essa configuração dos sistemas ecológicos, a gente pode dar uma olhada, não é mais aquela psicologia amarrada, fechada, em que a gente olha para um indivíduo sozinho, mas o indivíduo no seu contexto, com a sua história, esses contextos permeáveis, onde tantos fatores de risco, como eu falei antes, a questão da violência, das drogas, da pobreza e outros, eles são permeados entre contextos, mas também os fatores de proteção, e a gente chama fatores de proteção exatamente a coesão ecológica das pessoas, a sua qualidade de vida, as suas redes de apoio social e emocional, e também as suas características pessoais, quer dizer, quanto as pessoas estão, digamos, imbuídas no sentido de melhorar a sua qualidade de vida e de buscar realmente o seu bem-estar. Nós também temos uma configuração para crianças em situação de rua, que praticamente é a mesma configuração, e isso é a expressão da teoria bioecológica do desenvolvimento, também com uma perspectiva positiva, para meninos em situação de rua, e meninas também, então esse é uma outra forma de mostrar a teoria, a teoria, mas vocês vejam que já com linhas não tão permeáveis assim. O que há de mais inovador no nosso trabalho, para além da pesquisa, com uma perspectiva de intervenção e de formação de profissionais, hoje, além de profissionais em várias universidades pelo mundo, que tem grupos de pesquisa como o nosso, nós temos várias pessoas que passaram pelos nossos grupos de trabalho, e que são pessoas que estão em atividade em fundações e escolas e outras instituições. Nós criamos uma metodologia de trabalho que foi a primeira vez que se operacionalizou o modelo teórico do Uri Brofenbrenner. É um método, realmente, para trabalhar com as pessoas, nos contextos de desenvolvimento, com a sua história, e é baseado em observação naturalística e interação. Quer dizer, a gente vai para o campo, nós somos pessoas em desenvolvimento e nós temos toda uma perspectiva de busca de dados e de informação que é relacionada com a construção da pesquisa e uma forma de poder melhorar a qualidade do trabalho dessas pessoas. Tanto para pesquisa quanto para intervenção, nós usamos a inserção ecológica, acabamos de publicar um livro sobre isso, já é uma metodologia que tem sido usada em várias áreas, em enfermagem, educação, saúde e outros, saúde pública, e a ideia é que se possa fazer uma pesquisa com mais criatividade, embora, marcadamente, com rigor nos processos de amostragem, coleta e análise de dados. Aí entra um pouco a questão que, para mim, é bastante cara, eu trabalho muito com internacionalização da psicologia, isso é, nesse momento da minha vida, quase o mais importante do meu trabalho, porque eu vejo que nós, no Brasil, e com a experiência que eu tenho tido fora, nós fazemos pesquisa em ciências humanas e sociais de altíssima qualidade, com as péssimas condições de trabalho que nós temos nas universidades, especialmente nas universidades federais desse país, e muitas vezes a gente precisa de muita criatividade, e, claro, que se precisa manter o rigor da pesquisa, indubitavelmente, porque nós precisamos publicar os nossos resultados. Então, eu tenho estimulado os pesquisadores brasileiros, e nosso grupo principalmente, no sentido de escrever sobre as formas criativas de pesquisa que a gente tem, sem driblar o rigor científico que é necessário, mas como formas de realmente mostrar que nós, do hemisfério sul, dos países em desenvolvimento, por assim dizer, que nós temos dificuldades, que nós temos outras formas, e que efetivamente nós somos muito criativos para fazer isso. Eu posso dar um exemplo, depois fico aberta para outras questões, mas, por exemplo, quando nós fizemos recentemente, associado a uma pesquisadora da Universidade de Fortaleza, a doutora Normanda Araújo de Moraes, a professora Juliana Prat Santana, da Universidade Federal da Bahia, e a professora Marcela Rafaelli, que é da Universidade de Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, um trabalho de um estudo longitudinal com as crianças em situação de rua. Vocês imaginem que percorrer as ruas e as instituições durante um ano e meio, e manter essas crianças relacionadas a nós, exigiu, foi uma demanda tremenda, nos nossos processos, tanto de amostragem, de coleta e análise de dados, mas, principalmente, de manter essas crianças em contato conosco. Então, nós desenvolvemos todo um trabalho de tracking dessas crianças na rua, que foi bastante protetivo, por um lado, para elas, porque a gente sabia onde elas estavam, e nós, efetivamente, interferíamos nesse estar em algum lugar. A gente mantinha contato com essas crianças, na maioria dos casos, claro que se perdeu, e hoje nós estamos com aquela demanda das revistas internacionais de fazer o informe desse trabalho, e é bastante difícil, porque os revisores ficam muito impressionados, como é que vocês não pagaram essas pessoas e ficaram com elas cativas. É diferente e nós precisamos, realmente, ser muito criativos para manter esse trabalho em andamento. Então, a inserção ecológica nos permite isso. Um aspecto super importante da inserção ecológica é que ela é um método etnográfico, ela respeita o uso de todas as formas de avaliação, que são realmente da onda da psicologia, nós usamos entrevistas, questionários, testes psicológicos, grupos focais, e as análises podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. O importante é que se tenha um conhecimento bastante marcado da teoria bioecológica, e também que antes de efetivamente ser inserido no contexto de pesquisa, que as pessoas tenham um treinamento metodológico bastante forte, saibam o que vão fazer e o que elas querem encontrar, mas mais do que isso, especialmente quando se está trabalhando com populações em situação de risco, que se tenha um treinamento ético bastante forte. E mais o nosso objetivo com a inserção ecológica é buscar validade ecológica daquele achado que nós buscamos na pesquisa. Como eu disse antes, nós somos pesquisadores como pessoas em desenvolvimento, nós estabelecemos uma relação bastante próxima com o objeto de estudo para responder às nossas questões de pesquisa, e é um método que permite o que a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, especialmente quando se trabalha com crianças e adolescentes, que é a participação das pessoas. Quer dizer, efetivamente, os nossos participantes de pesquisa, eles têm muita clareza, inclusive pela questão ética, do que nós queremos deles e como é que nós vamos abordá-los, quanto tempo nós vamos ficar trabalhando com eles, mas também eles participam nos informando, trazendo a validade ecológica do trabalho que nós fazemos juntos. Para trabalhar com alguns grupos, nós precisamos criar métodos, medidas psicológicas. Vocês imaginem que, especialmente com as crianças em situação de rua, ou com aquelas crianças que têm dificuldades de realmente ter atenção numa tarefa, ou que não estão atendendo a escola como deveriam, é muito complicado, por exemplo, chegar com uma imagem como essa, um papel, um lápis, e dizer para uma criança, desenha para mim aqui, ou me diz o nome das pessoas das pessoas que fazem parte da tua rede de apoio social nesse momento. Esse é um instrumento que foi proposto por um pesquisador escandinavo, em que as pessoas chegavam nas escolas com uma folha de papel e montavam, então, as redes de apoio das pessoas. É claro que não dava, especialmente se a gente estava trabalhando na rua com essas crianças para usar papel e caneta. Então, se usa muito na psicologia papel e caneta ainda, e claro que isso ainda está evoluindo muito quando se tem recurso para o uso de iPads e outras formas eletrônicas, mas quando se começou a trabalhar com esse instrumento, não havia a forma eletrônica e a gente usava efetivamente papel e caneta nas escolas. Mas a gente também queria pesquisar a rede de apoio das crianças que estavam em situação de rua, então, se tentou usar esse instrumento, mas aí criamos uma medida psicológica que fosse mais lúdica. E aí vocês vejam o que eu falei antes, quer dizer, é um pano, é um feltro com figurinhas que têm velcro atrás, que grudam nesse pano. Então, a gente propõe para as crianças essa atividade como um jogo e não como um teste psicológico, e efetivamente elas sabem que isso está avaliando, porque elas assinaram... Alguém assinou um termo de consentimento, elas assentiram na participação da pesquisa, mas a gente propõe como um jogo. Vamos jogar, vamos montar aqui a tua rede de apoio, e aí a gente dá essas figurinhas, põe o pano no chão, e é muito lindo de ver. E nós vamos anotando as coisas que as crianças vão dizendo. É muito bonito de ver que depois eles pedem, quando termina, ah, vamos fazer de novo? E nós já usamos, na verdade, esse instrumento com crianças, com idosos, com adultos, inclusive pessoas, trabalhadores, adultos, de vários níveis socioeconômicos, educacionais, e ele é convidativo, ele é interessante, e ele nos traz muita informação sobre a rede de apoio social e psicológica das pessoas. Nós usamos outros métodos criativos também, como medidas psicológicas. Nós descobrimos muito no começo do nosso trabalho, que era muito difícil, às vezes, chegar para uma criança e fazer uma pergunta. Como se faz, a psicologia adora fazer perguntas, e adora fazer entrevistas, e aí a gente fazia perguntas para as crianças, e as crianças tinham que entender a pergunta, processar uma resposta, e emitir essa resposta. Então, nós também transformamos algumas entrevistas em um jogo, que nós chamamos de jogo de sentenças abertas, em que a gente dizia para eles, bom, agora nós vamos fazer um jogo, eu vou te dizer uma frase, e tu vais me dizer qual é a palavra, que venha na tua mente, imediatamente, depois da frase que eu disser. E aí a gente tinha grupos, dependendo do objetivo da pesquisa, por exemplo, a gente podia trabalhar, houve pessoas que trabalharam com teses, a Paola Biazoli Alves, que é professora na Universidade do Mato Grosso, hoje ela fez uma tese, usando esse método, em que ela investigou o brinquedo da criança na situação de rua. Então, ela dizia, eu gosto de brincar de... E a criança respondia, meu brinquedo favorito é... E eles gostavam desse brinquedo, desse jogo. Mas, além do brinquedo, a gente também fazia perguntas, tipo, minha mãe e eu, minha família, quando eu saio de casa, sabe? E a gente podia, o que eu quero dizer é que a gente podia adentrar alguns aspectos mais delicados, né? Que seriam mais difíceis de se perguntar numa entrevista mais psicológica. E eles gostavam disso, e depois, conforme as respostas, a gente tinha, então, uma chance de conversar mais com as crianças. Nós também usamos muito fotografia. Hoje, com Instagram e Facebook e outras tecnologias, fica bem mais fácil de coletar esses dados, mas a gente, algum tempo atrás, dava câmeras fotográficas para as crianças em situação de rua, ou para as crianças de comunidades pobres. Hoje, nós estamos trabalhando com fotografias com mulheres adultas, porque também entendemos que mulheres de 30 a 60 anos é um grupo de participantes de pesquisa muito pouco estudada em ciências humanas e sociais no Brasil. E também se está trabalhando com elas, mas se dava câmera fotográfica, se fazia todo um registro, etiquetava, dizia que aquela câmera pertencia à universidade. Nós tivemos sérios problemas com isso, porque a polícia e outros adultos, né? E outras crianças também furtavam essas câmeras ou destruíram, questionavam o fato das crianças em situação de rua, principalmente, usarem essas câmeras. Mas foram trabalhos que realmente foram muito interessantes e trouxeram muito conteúdo, né? Que são trabalhos que efetivamente criaram uma forma diferente de buscar dados psicológicos para a produção de conhecimento em psicologia. E o tracking que eu falei antes para vocês, que é esse método de acompanhar as crianças durante um ano e meio na rua e os adolescentes, e que realmente tem sido um método bastante questionado e do qual eu acho que nós vamos precisar falar muito mais para que as pessoas fora desse hemisfério possam entender, né? Porque eles realmente não têm a noção do que é trabalhar com crianças em situação de rua e acompanhá-los durante um ano e meio nas condições de vida que essas crianças têm. Bom, Juliana, eu acho que a gente podia fazer um intervalo para perguntas agora. Mara, você combinou comigo de parar por aqui e depois a gente continua. Sim, nossa, eu não sei o Abner. Pessoal que está acompanhando no Facebook, tem algumas pessoas curtindo, mas são muitas técnicas, né, Silvio? Muitas metodologias que você contou um pouco para a gente. Eu acho um projeto incrível. Mas, assim, meu maior questionamento em relação a tudo isso que você contou para a gente qual foi o impacto dentro da... Porque tem muitas coisas diferentes aí, né? Assim, apesar de serem... Foi um projeto de coragem esse, não? O CEP Rua. Todas essas metodologias que você aplicou... Então, eu posso te dizer que realmente foi um método de coragem. Eu me lembro quando eu criei o CEP Rua em 93, alguns colegas me disseram o que você está inventando, né, em bom português? O que você não vai fazer pesquisa com crianças em escolas, né? Usar lá os questionários. Isso vai se publicar igual, vai ser... Vai cumprir o objetivo principal da academia, que é fazer pesquisa. E isso aí não precisa ser diferente. Mas não era assim que eu queria, né? Eu falei antes para você que a primeira instituição que eu abordei me disse eu não quero vocês aqui, eu não vou fornecer dados, eu não vou abrir a instituição. Me mostrou claramente que a gente precisava fazer mais do que simplesmente coletar dados e publicar. E a criação do CEP Rua, então, foi muito nessa direção, né? De realmente integrar pesquisa, extensão e ensino, que são... Que é o tripé original das universidades, mas que nem todo mundo tem condições de executar. Então, nesse ponto foi bem importante. Nós somos o grupo, na última avaliação aí de... De uma instituição internacional, nós somos o grupo de psicologia mais citado do Brasil, né? Nós publicamos bastante, publicamos em boas revistas, com qualidade, e isso gerou, assim, um amplo conhecimento do trabalho que a gente faz. Então, não dá para dizer que não valeu a pena, né? Sim, psicologia a gente consegue estar, inclusive no Web of Science, entre os dez primeiros grupos mais citados do Brasil, em ciências humanas, né? Isso é dado recente, e manter um H-índex, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Que é o número de citação e de trabalhos que a gente tem de quase 60. Atualmente, eu acho que realmente a gente pode dizer que fez um trabalho que teve uma boa repercussão, né? Agora, independente de publicação e de citação, eu acho que o simples fato das pessoas terem repetido essa perspectiva, né? De fazer um projeto realmente nas suas universidades, né? Meus ex-alunos e alguns outros pesquisadores que não são meus ex-alunos, mas que são pessoas que estiveram, em alguma medida, trabalhando junto, ou que perceberam a importância desse trabalho e que fazem isso. Eu coordenei durante anos também um grupo da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que reúne pessoas de todo o país, de universidades das cinco regiões, que repetem esse trabalho de uma certa forma, né? Claro que com inovação, com criatividade, mas utilizando esses métodos. Eu escolhi alguns, são vários outros, né? E depois vocês podem me encontrar aí no Currículo Lattes ou no Web of Science e procurar os trabalhos do nosso grupo, né? E entender melhor a profundidade do que a gente faz. A gente tem uma pergunta aqui do Antônio, o Antônio Coquito. Ele está perguntando se num cenário de vulnerabilidade, como o projeto fomenta e desperta o protagonismo da comunidade, e muito mais, das crianças e dos adolescentes, né? Ele está perguntando. Porque ele fala que gosta e escreve na área de protagonismo infanto-juvenil e comunitário. Ele é jornalista. Então, ele está querendo entender um pouco melhor essa questão do cenário de vulnerabilidade, né? Eu acho que é isso. Certo, Antônio? Se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Você está falando que num cenário de vulnerabilidade, como o projeto fomenta e desperta o protagonismo da comunidade e muito mais, das crianças e dos adolescentes. Ele colocou um ponto de interrogação. Então, eu acho que ele está querendo conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Sim. Então, ele é jornalista de BH, né, Antônio? Como você falou, como o projeto fomenta, né? Como o projeto fomenta e desperta o protagonismo da comunidade? Então, acho que quando a gente fala dos projetos de intervenção, que é o que eu tenho para falar, a gente, o Antônio vai conseguir perceber melhor como efetivamente os jovens protagonizam os seus direitos e realmente estão junto conosco, né? Nós temos vários projetos nesse sentido e o nosso objetivo sempre foi a Convenção dos Direitos da Criança nos fala em proteção, provisão e participação. A gente entende que provisão e proteção também se faz, né? Principalmente proteção quando se publica resultados de pesquisa que falam sobre o que está acontecendo com essas crianças e dar voz a eles, né? Através dos nossos dados de pesquisa. Eu tenho um lema com os meus colegas, hoje colegas e ex-alunos, que sempre foi o seguinte, nós trabalhamos com populações em situação de risco, social e pessoal, e nós não seremos mais uma... mais um grupo a explorar e abusar dessas crianças. Nós somos obrigados a publicar aquilo que nós encontramos. E é publicar para além da publicação científica dos artigos nas revistas internacionais, que nos dão as citações, que nos dão prestígio internacional e nacional. É publicar manuais e boletins, materiais que cheguem na população e que possam conversar diretamente tanto com as crianças quanto com os adolescentes ou quanto com as famílias. Agora, recentemente, eu tive uma estudante de mestrado, a professora Ivana Fonseca, do Piauí, que desenvolveu uma cartilha para famílias que têm crianças que são acolhidas em instituições, para que essas famílias possam acompanhar essas crianças. Então, não são só os jovens que protagonizam as crianças, mas todas as pessoas com as quais a gente trabalha têm essa chance. Mas, de qualquer forma, proteção é importante. Eu acho que a nossa pesquisa, à medida que ela é divulgada, ela é uma expressão da proteção. Agora, a participação é fundamental. Eu vou seguir apresentando aqui, eu acho que o Antônio vai conseguir encontrar algumas mais respostas para essa pergunta. Por favor, Cê, fique à vontade. Obrigada. Então, esse projeto Arte e Comunidade é um projeto que nós desenvolvemos de humanização e integração da comunidade numa escola, Cidade Jardim, aqui em Porto Alegre, que era um projeto que, na verdade, surgiu com a ideia de se trabalhar principalmente com arte, junto com uma ceramista portuguesa, a ceramista Alice Diniz, que estava no Brasil, e numa perspectiva de integrar uma comunidade tanto acadêmica quanto social, através da arte. Essa escola Cidade Jardim, ela fica exatamente na frente da minha casa, e é uma escola estadual de ensino fundamental e as crianças que atendem essa escola não moram na nossa rua. Elas moram em comunidades e bairros próximos à nossa rua. Porque as casas que tem ali nem têm crianças, são casas grandes, casas que moram famílias já mais velhas e tal. E a gente via que as crianças era uma coisa pouco esquizofrênica, a rua passa no meio, a escola é de um lado, e do outro lado tem aquelas casas que não têm nada a ver com a comunidade da escola. Então, a gente chamou as pessoas da rua, que moravam na rua os vizinhos, os meus vizinhos, e criamos oficinas dentro dessa escola para integrar as crianças que atendem a escola com essa rua. Foi interessante, claro que sempre há uma dificuldade de os vizinhos acolherem os projetos, eles são muito ocupados e tal, mas foi interessante porque as crianças conseguiram conhecer melhor quem eram as pessoas que efetivamente moravam ali. E a gente percebeu que houve uma integração em alguma medida. Esse projeto já terminou, eu tive que sair do país, etc., mas a gente continua tendo uma boa relação com essa escola. Aqui tem algumas fotos das crianças trabalhando com a Gila, e alguns dos meus colegas, que eram principalmente estudantes de mestrado e doutorado, e algumas pessoas também da comunidade acadêmica e de instituições de atendimento que entraram. E era bonito de ver, porque vinham não só as crianças, vinham também as famílias dessas crianças para fazer o trabalho junto com a gente na escola. Esse é um outro projeto, e eu acho que esse responde muito mais claramente a pergunta do Antônio, que era um projeto principalmente de despertar a ação protagonista. Chama Juventude em Cena, ele foi coordenado pela professora Michele Poleto, hoje do IBGEM, de Porto Alegre, e pela professora Ana Paula Lazarete de Souza, que trabalha na FACAT, em Itacoara, no Rio Grande do Sul. E era um grupo de trabalho que acolhia, que trabalhava com crianças dentro da universidade, nós criamos um sistema ecológico para as crianças dentro da universidade, elas vinham uma vez por mês passar o dia na universidade e fazer atividades relacionadas à arte, a esportes, a conhecimento, a vários aspectos, que na verdade eram demandados tanto por nós quanto por eles, mas que tinham a perspectiva de construir junto com essas crianças e adolescentes um projeto de vida e um projeto de vida positivo. Nós trabalhávamos com otimismo, com protagonismo, com esperança, com vários aspectos que efetivamente elas poderiam levar para as suas casas. Aqui vocês veem o planejamento de projetos que eles fizeram dentro do Juventude em Sena, dentro do espaço da universidade, que eram relacionados à urbanização das suas comunidades, cuidado com os animais, participação em eventos políticos e inclusive em eventos acadêmicos. Eles participaram de conferências apresentando os resultados dos trabalhos, fizeram várias atividades de conhecimento da cidade, passeios, esportes, mas foi realmente um trabalho bastante intenso de protagonismo e que teve um resultado fantástico, porque eles criavam projetos por conta deles, claro que a gente estava ali, principalmente o grupo de estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e eles levavam esses projetos para as suas comunidades e eles eram efetivamente os responsáveis pela implementação e pela execução desses projetos. Então, realmente, é um projeto que a gente pode dizer que a juventude estava em Sena. Claro que, sem esquecer, que essas crianças e adolescentes que participaram do projeto eram crianças em situação de vulnerabilidade social. Eles estavam acolhidos em instituições ou registrados em instituições por questões de exploração e pobreza e etc. Um outro projeto que também trabalhou muito com o protagonismo é esse projeto Escola que Protege, que era um projeto também coordenado pela professora Michelle Poleto e pela Ana Paula Lazarete de Souza, e que era um projeto mais voltado, então, para capacitação de professores e de pessoas que trabalhavam efetivamente com crianças em situação de vulnerabilidade social, mas, propriamente, professores de escolas de ensino fundamental e médio, e eles se reuniam todas as semanas, às vezes, em alguns períodos, nós fizemos capacitações e trabalhos com eles de diários, eles vinham para essas aulas, nós levantávamos as necessidades desses professores e os interesses deles e convidávamos pessoas que podiam vir conversar, discutir, apresentar, conferências e tal, então, isso também auxiliou muito no protagonismo desse pessoal. É interessante que cada um dos grupos criou um projeto também dentro do Escola que Protege e levou esse projeto para as suas comunidades, para as suas escolas, para desenvolver esses projetos lá. Nós, também, como eu disse antes, aquela preocupação de não só publicar em revistas científicas, que são revistas top e bem qualificadas, mas com o interesse de publicar manuais e materiais que fossem, que falassem diretamente com as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Quer dizer, não adianta publicar um artigo científico cheio de estatísticas e referências bibliográficas e uma linguagem mais acadêmica. quando a gente quer conversar direto com as pessoas e poder compartilhar com elas, inclusive dar a voz para elas, então se criou, se confeccionou esse manual de capacitação. E o Escola que Protege tinha três focos principais, que era a mediação de conflito, que é um tópico superimportante, a gente está ouvindo todas essas coisas de bullying hoje em dia na vida da gente e nas escolas. Então a gente trabalhava muito com mediação de conflito, de como lidar com situações de conflito, se trabalhou muito com a prevenção, a violência, mas o foco de tudo isso, que era realmente um aspecto e que é um aspecto para nós fundamental, que era o conhecimento e a plena capacidade do direito das pessoas, dos direitos humanos e principalmente das crianças e adolescentes, que eram o nosso foco através das pessoas que atendiam o Escola que Protege. De tudo isso, o que fica para nós mais importante não é o que nós fizemos para essas pessoas, mas o que nós aprendemos com todos esses professores, com todas essas crianças, com as pessoas das comunidades, o quanto eles nos trouxeram ideias para pesquisa e mais do que isso, quantas vezes nós como acadêmicos chegamos nas comunidades com uma ideia de pesquisa, porque a gente tem, a gente lê, a gente estuda e aí tem aquela ideia brilhante, vou fazer uma pesquisa sobre tal tema e a gente chegava nas comunidades com aquela ideia e eles olhavam para nós, mas a gente não está interessado nisso, vocês querem entrar aqui, vocês querem trabalhar com a gente, vamos fazer outra pesquisa e muitas vezes a gente efetivamente mudou o caminho da nossa pesquisa, a perspectiva, os nossos objetivos de pesquisa, às vezes até o tópico de pesquisa, porque nós estávamos abertos a trabalhar com eles nas temáticas que eram demandadas por eles, às vezes sem levantamento de necessidades, mas efetivamente se fazia muitas vezes o levantamento de necessidades. A gente tem outros projetos e programas em andamento, atualmente tem um projeto com o doutor Edson da informática da URIGS, eu ainda não estou autorizada a falar muito sobre esse projeto, porque ele está realmente ainda incipiente, mas é um trabalho que nós queremos fazer um experimento com robôs e empatia, então é um trabalho que ainda está incipiente, digamos assim, do ponto de vista metodológico, mas o doutor Edson tem trabalhado muito na perspectiva de juntar isso e a gente poder propor alguma coisa e é também inovador um psicólogo trabalhando com alguém que está numa escola de informática e a gente realmente tem expectativas de que eventualmente se possa fazer esse trabalho. Nós desenvolvemos também um programa que se chama Programa Superária, esse programa foi desenvolvido principalmente pela doutora Luísa Bigzang, que é professora da PUC, do Rio Grande do Sul, do pós-graduação, e o professor Javon Horendorf, que é da IMED, que é uma universidade que tem um programa de pós-graduação em Santa Maria, desculpa, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e esse programa Superar é resultado daquilo que eu falei anteriormente do nosso retorno para a casa das crianças em situação de rua. Quando nós começamos a identificar que as crianças em situação de rua muitas vezes eram mais resilientes, que eram mais capazes de superar situações de violência, e muitas vezes que saíam de casa porque não toleravam a violência que havia em casa e a exploração sexual, do trabalho, emocional, etc., nós entendemos que a gente precisava voltar, fazer esse caminho de volta e trabalhar com comunidades para prevenir a migração das crianças na rua e para identificar problemas relacionados a abuso sexual e se fez um trabalho então, um programa que é bastante intenso e está bastante atuante hoje com os dois professores que eu mencionei antes, tanto com meninos quanto com meninas, houve uma clínica, nós tivemos uma clínica durante oito anos de atendimento direto dessas crianças, adolescentes e das famílias e sempre nutrindo as políticas públicas no sentido de avançar o conhecimento, tem vários livros, eu acho que o único livro relacionado a abuso sexual contra meninos em português, em psicologia, autoria nossa, o professor Jean von Rorendorf, Luisa Bigzang e eu, publicado pela Juruá, que trata tanto de resultados de pesquisa baseado em entrevistas feitas com essas crianças, adolescentes e famílias quanto com perspectivas de encaminhamento. E a gente tem outros projetos aí, que estão por vir e nós convidamos vocês então para poder discutir e nos trazer novas ideias e criticar o nosso trabalho e comentar que realmente o que se faz com muito gosto, se faz com muita dedicação, com uma perspectiva, acreditando que a academia faz diferença na vida das comunidades e que a gente efetivamente pode transformar o mundo. Não é só nos nossos programas tentando fazer as pessoas serem mais otimistas, a gente acredita que as pessoas podem ser mais felizes, desenvolver mais bem-estar, serem pessoas melhores e efetivamente viver com serenidade e com possibilidade de visualizar um futuro melhor. Apesar das universidades, apesar do momento histórico da crise moral que a gente vive aqui, mas a gente vê que em outros países isso é possível, que no Brasil isso também é possível em alguma medida e a gente também quer que todo mundo possa estar junto nessa direção. Nossa, Silvia, a gente só pode agradecer muito e eu acho que esse e-mail aí a gente tem muitas questões que várias pessoas aqui selecionando partes do que você está dizendo, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer o pessoal que está acompanhando no Facebook, a professora André Arno é uma professora da área de imunologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense e está falando aqui, né? Sobre dar voz, ouvir e depois traçar necessidades do aprofundamento acadêmico, né? E está mencionando que esses programas estão diretamente relacionados à segurança pública. Então, assim, olha só, uma professora da área de imunologia nos acompanhando, agradeço, Andréia, saudade de você. Isso é um comentário para trocar com você, Silvia. E o Antônio também está te fazendo uma pergunta. Como você vê o cenário de vulnerabilidade diante do desmonte das políticas de inclusão social do atual governo? Como você compromete projetos? Como esse desmonte citado pelo Antônio compromete projetos como esse que você está levando? Então, tem a Andréia lá, a professora Andréia, falando sobre um assunto e agora o Antônio tocando em outro. Um de segurança pública, aqui está falando da questão da inclusão social e só para depois você falar tudo de uma vez, Silvia, vou já agradecer, eu sei que você tem um tempo hoje a falar. Depois, já deixar aqui um convite, porque realmente a questão da transdisciplinaridade que você tanto aborda, essa questão do professor Edson e da tecnologia e a psicologia estarem integradas dentro dessa perspectiva futura, assim como superar, acho que a gente vai ter papo para outros momentos. Então, como eu disse, a porta daqui está aberta para você, quando quiser a gente está à disposição, tá? Então, agora eu vou deixar você à vontade para comentar e eu entendo o seu tempo hoje. A professora Silvia hoje tem um compromisso logo a seguir, mas os vídeos vão ficar online, disponíveis, tá? Depois eles vão para o YouTube também, então, se vocês quiserem ver depois, compartilhar com as pessoas que não tiveram oportunidade de ver aqui, tenho certeza que ela poderá responder por e-mail as questões que vierem, né, professora? Então, eu realmente quero agradecer a Juliana e a rede de precisar essa oportunidade de falar de um trabalho que me é muito caro e é muito caro para todo o nosso grupo. Eu, em geral, respondo e-mails, não é? Eu sempre respondo e-mails, na verdade. E, em geral, eu... discutir, criticar e comentar os aspectos que foram, assim, muito, né, levemente tocados aqui, a gente não consegue aprofundar realmente muito cada uma das coisas, mas tem muito o que se pode fazer. Eu agradeço a presença das pessoas que estão aqui e dizer para a Andréia que, efetivamente, nós temos trabalhado com questões relacionadas à segurança pública. Ontem mesmo, discutindo por escrito, aí nós estamos montando um material sobre o programa Superar, e a gente sempre falou que a questão da violência, especialmente a violência sexual contra crianças era um caso de saúde pública e hoje a gente sabe que é um caso também de segurança pública e eu acho que a minha experiência em Harvard, dentro da escola de saúde pública, me trouxe mais perspectivas, né, de como efetivamente a gente pode identificar e proteger as pessoas com relação à segurança pública e é bem um tópico que não se pode abrir mão e está relacionado sim com a saúde, mas está relacionado diretamente com as ciências humanas e sociais e a professora é de outra área, né, que é bem diferente, mas que também sabe exatamente, porque também trabalha com segurança pública, talvez na área mais importante da segurança pública que a gente pode pensar em perspectivas. Com relação à situação atual, sem entrar em questões partidárias ou questões políticas mais delicadas, porque não é o nosso objetivo, eu acho que houve uma desconstrução bastante importante das políticas sociais, eu acho que o Brasil vive sim uma crise econômica e de credibilidade financeira e econômica em geral, agora o problema é moral, eu acho que nós precisamos, nós estamos muito pessimistas, nós estamos nos deparando o tempo inteiro com a descoberta de coisas que não é de hoje, né, que são... que nos foram encobertos e que de uma certa forma contribuíram para gerar o que a gente está vivendo hoje, desculpa, e que a gente não pode, na verdade, responsabilizar só a sociedade ou o grupo político, mas eu acho que a sociedade civil é responsável, cada um de nós é responsável e esse desmonte, né, que vem, na verdade, a casa está caindo há muito tempo, chegou num momento em que efetivamente nós, a nossa tendência é perder as esperanças e ir embora daqui, né, e tem que dizer que foi difícil para mim voltar, mas a gente tem como pesquisador e como uma pessoa que acredita no ser humano, eu acho que a gente precisa, né, botar a ordem na casa e ser mais consciente politicamente, ser mais consciente do que nós vamos fazer nas próximas eleições e trabalhar, porque não dá para depender só da classe política, a gente depende de cada um de nós de ser uma pessoa melhor e de agir de uma forma ética e moral a cada dia, né, e de transformar nossa vida numa vida melhor para que o mundo possa ser melhor, né, nesse ponto eu sou bem mais romântica, talvez, mas eu tenho essa perspectiva de que a gente tem que fazer um passinho de formiguinho, eu sempre uso a expressão de que Deus não botou um povo inteiro no deserto durante uma geração porque ele era malvado, né, e eu espero que não seja o caso do Brasil. aqui só finalizando, Antônio, mil elogios ao seu projeto, a todos esses seus trabalhos já realizados, pediu para elogiar bastante, né, e eu concordo, assim, eu acho que quanto mais pessoas ouvirem sobre esses temas, né, que a gente não está tão acostumado a escutar dessa forma, né, acho melhor, e a professora Andréia fez um novo comentário no Facebook que a formação do indivíduo na situação de abandono social é de responsabilidade de todos, especialmente da academia. Então, de fato, a gente só tem a agradecer pela sua disponibilidade em conversar com a gente, viu, Silvia? E eu sei que seu tempo está apertado, então vou me despedir de você e espero que você volte sempre, tá? Você deixou a gente com gostinho de quero mais, né? É a ideia, não é... e ter a perspectiva para que a gente tenha um mundo melhor. Então tá. Um beijo, Silvia. Gente, tchau pessoal do Facebook, Andréia, beijo grande, tchau Antônio, um prazer, tchau Silvia, obrigada, viu? Tchau, muito obrigada.